Conexão Agro tá no ar, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, é muito bom ter a tua companhia por aqui. Quero falar um pouquinho das exportações de grãos pelo porto de Paranaguá, no Paraná, que alcançaram mais de um milhão e meio de toneladas em agosto, com alta de 42% em comparação com o mesmo mês de 2021. A informação é da administração do porto. Os embarques de soja, milho e trigo somaram 13 milhões de toneladas. Para saber mais, eu conversei com o Sérgio Mendes, que é diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. Vamos ver. A exportação de milho nós tivemos realmente um ano muito bom esse. O ano passado foi muito bom para a soja e essa quebra de safra incidiu sobre a soja e o milho ganhou com isso. Barca Arena exportou mais de 70% a mais, que é um porto do norte. Centos e números absolutos bateu todos os portos. Agora, Paranaguá, que tinha exportado muito pouco no ano passado, quer dizer, praticamente foi o percentual, é um mundo sobre nada, entendeu? Então, deu um percentual assim três vezes mais, deu 300%. O Conexão Agro fica por aqui. Um abraço para você e a gente se vê. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho